Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar Meu altar, são as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram, quanto dó de Deus eu fiquei Meu orgulho, foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei, descobri que o homem sem Deus não é nada É um luseiro de luz apagada, foi assim que distante chorei Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará Meu altar, bem-aventurado há de ser, quem consertar o altar Meu altar, são as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei Meu orgulho, foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei, descobri que o homem sem Deus não é nada É um luseiro de luz apagada, foi assim que distante chorei Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Que ele vem, que ele vem, que ele vem, te socorrer Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no seu poder Oh, alma cansada, espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada, não desesperes, espera em Deus Vem, alma cansada, não desesperes, espera em Deus Confia somente no seu amor Alma cansada O teu lamento Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te ouvirá Se teus momentos Trazem tormentos E fazem chorar Deus te chama agora Ou vem sem demora Em paz descansar Oh, alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Confia somente E no seu amor O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado Com esse tal de pecado O pecado não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói Se o pecado doesse Muitos não pecariam Temeriam a Deus Assim seria melhor Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no foco Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no foco O pecado é uma lepra Que o mundo contaminou Todo cuidado é pouco Não seja um infrator Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no foco Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no foco O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói O pecado não dói, não dói Se as lutas desta vida te faz chorar Coragem, meu irmão, coragem Se os espinhos te ferem ao caminhar Coragem, meu irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Não te importas se é grande a tua dor Coragem, meu irmão, coragem O que importa é que Cristo é vencedor Coragem, meu irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem, meu irmão, coragem Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Jesus ia caminhando Descendo pra Jerusalém Descendo pra Jerusalém Com ele iam seus discípulos E os pares seus também Os discípulos se alegravam Cantavam e davam louvores Dizendo bendito Dizendo bendito é o rei E venho em nome do Senhor Canta, meu povo Alegra, meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra No céu vai continuar Os pares seus murmuravam Os pares seus murmuravam Falavam com ansiedade Mandei que este povo Cabe e não perturbem a cidade Jesus olhando pra eles Falava com satisfação Se estes se calarem Se estes se calarem Logo as pedras clamarão Canta, meu povo Alegra, meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra No céu vai continuar Nós que sabemos disto Que foi Jesus quem falou Antes que as pedras clamem Nós clamamos ao Senhor Jesus veio Jesus veio da sua glória Pra nos trazer salvação Não há ninguém Que tire o gozo Do meu coração Canta, meu povo Alegra, meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra No céu vai continuar Canta, meu povo Alegra, meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra No céu vai continuar Canta, meu povo Alegra, meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra No céu vai continuar Alegra, meu povo Alegra, meu povo Que a festa não vai acabar